Eu tento esquecer sua voz, mas a saudade machuca O coração sempre em nós, a lembrança me cutuca Cada acorde tem você nessa viola, solidão, humbidão No café só vou ser o meu pefrão E assim vou tentando viver entre notas e canções Mas seu amor sem querer, revira minhas pretensões Eu só queria te apagar, como um rascunho no papão Mas tudo ensino a me pregar, tenho saudade a ler tensões Eu só queria te apagar, como um rascunho no papel Mas o destino a me pregar, tenho saudade a ler tensões No silêncio do meu quarto, tento afogar essa dor Cada corda é um estalo, que me ecoa seu amor E assim vou tentando viver entre notas e canções Mas seu amor sem querer, revira minhas pretensões Eu só queria te apagar, como um rascunho no papão Mas seu destino a me pegar, revira minhas pretensões Mas seu destino a me pegar, revira minhas pretensões Mas seu destino a me pegar, revira minhas pretensões Mas seu destino a me pegar, revira minhas pretensões